In the daytime, I'm Marinette. Vocês descobriram o meu segredo mais profundo, como é que vocês descobriram? Bom, é verdade, vocês descobriram o meu segredo, eu não sei se já vos tinha dito, quer dizer, se era segredo, eu não vos tinha dito, né? É verdade, eu vou conversar, eu vou fazer Marinette no live action! Eu não sei o que é que estou a fazer. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. É verdade, Marinette o Panchenga aqui com um vídeo para vocês. Hoje eu trago, finalmente, mais um vídeo de Miraculous. Esta peruca está a me dar uma comicha. Peruca? Qual peruca? Isto é o meu cabelo natural. Ah, esta me deixa aqui loira. Isto é... porque... Não sei. Bom, então, hoje eu trago, finalmente, mais um vídeo de Miraculous aqui no meu canal. Sinceramente, a minha experiência, ao longo deste tempo, assim, desde que eu gravava outros vídeos de Miraculous, eu tenho tentado, ao máximo, escapar dos spoilers. Porquê? Porque eu comecei a perceber que se eu já souber as coisas, eu não vou viver um episódio tão bem, não é? Porque eu já recebi tudo para acontecer. E eu tenho tentado, assim... Eu tenho tentado, ao máximo, assim, escapar-me dos spoilers. Estão a ver o spoiler do vídeo? Uh! Mas, o spoiler que saiu ontem... Meninas! E meninos... Meu Deus! É verdade! Já apareceu... Já apareceu, não. Já apareceu uma pista, vá! Da Queen Bee. É verdade, e sim. Isto é um assunto polémico para mim, e que vamos falar sobre isso hoje. Por isso, se vocês querem, se vocês são fãs de Miraculous, assim como eu... Vamos lá! Miraculous! Let's be the best! Up to the test! When things go on! Miraculous! The love! The love! The love! The love! The love! The love! Bom... É o seguinte... Sem um vídeo, um trailer... Eu acho que foi da Comic Con que está a ocorrer agora em São Diego. Não sei se é, tá? Eu não tenho a certeza. Acho que foi numa Comic Con, mas não sei se é a de São Diego. A de São Diego é a maior de todas. Mas assim, saiu um trailer global de toda a segunda temporada da série, não é? Onde apareceram muitas coisas, nós já tínhamos visto, mas onde apareceu o spoiler bombástico! Onde apareceu a Queen Bee! Ou melhor, a Pollen! Apareceu lá a Chloe a abrir a caixa e a sair a Pollen lá de dentro. Eu não sei o que dizer, porque... Eu sei que há muita gente que gosta muito da Chloe, mesmo. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque pronto, se vocês gostam, eu só tenho a respeitar. Mas eu não gosto nada dela! Nada! Assim, acho que em todas as séries há sempre aquela personagem má, não é? E a Chloe é essa personagem! Eu não gosto mesmo dela e esta história toda dela ganhar um Miraculous desde o início, que eu nunca fui a favor disto. Nunca mesmo. Depois, eles ainda disseram lá que ela ia mudar as suas atitudes. Mas assim, mudar não vai apagar o que nós fizemos antes, não é? E eu lembro do Mestre Foo dizer no episódio que só quem tem um coração puro é que pode ganhar um Miraculous. Filhos, deem-me um Miraculous a mim! Não vai andar a Chloe? Sim! Eu aposto que a Pollen ia ser muito mais feliz comigo. Tiki, não te quero com ciúmes! Estás ouvindo? Eu não sei mesmo qual é esta jogada que eles estão a fazer de dar um Miraculous à Chloe, porque a segunda temporada já vai a mais de metade e a Chloe está igual ou pior do que no início. Por isso, eu não sei, eu não estou a ver uma evolução nela. Epá! Vimos uma evoluçãozinha no Urspiurçu. Em português chama-se Urspiurçu. É verdade. Vimos uma evoluçãozinha no episódio do Zombiçu. Já agora eu adoro muito este episódio. É uma paródia do Walking Dead. Eu gosto do Walking Dead. Por isso acho que este episódio ficou muito bom mesmo. Eu acho que a mudança que nós vimos não foi suficiente para ela ganhar um Miraculous. Eu não sei. Não sei se vai ser o Mestre Foo que vai dar-lhe o Miraculous, se vai ser a Marinette, não é? O próprio vai ser a Marinette. Eu não sei mesmo o que dizer sobre esta história toda da Queen Bee. Pelo que eu vi, eu acho que a minha teoria pelo menos é que vai haver um especial de três episódios que vai ser a família toda dela akumatizada, não é? Vai ser a mãe dela, que é Audrey Bourgeois, que vai ser Tyler Queen. Vai ser o pai dela, que eu não me lembro mesmo do nome. Não sei se é Maldictor, não tenho certeza, que é o presidente da câmara. E vai ser ela, que vai ser a Queen Wasp, que é a rainha da Vespa. Eu acho que vai ser aí, não é? Não sei se já está confirmado, até porque eu tenho estado mesmo a tentar fugir aos spoilers. Não sei se vai ser aí que ela vai receber o Miraculous. Pronto, não sei se vai ser aí, mas deve ser. Eu já vi pessoas que dizem que vão-lhe dar o Miraculous a ela, porque ela tem aquele espírito de liderança e as abelhas também têm essa característica. Mas eu não sei. A Chloé com o Miraculous. Já há um ano, quando começou-se a dizer isto, começaram a sair os boatos lá, os spoilers, eu nunca fui a favor disto. E eu não sei mesmo o que dizer sobre esta história da Chloé ganhar o Miraculous. Eu não sei mesmo o que dizer. Digam aí em baixo nos comentários o que é que vocês dizem. Eu acho que sou contra, mas eu confio no Thomas Astrup, tá? Eu confio em ti. Em ti e na equipa toda, não é? Eu acho que eles vão arranjar uma maneira justificável dela ganhar um Miraculous. Bom, então só deixem aí em baixo o que é que vocês têm a dizer sobre este assunto. Vocês Miraculous. O que é que têm a dizer sobre este assunto? Eu não sei. Eu só sei que a Pauline é uma marca branca da Tiki. E ela não está feliz com isso. Tiki, já destrambolhaste-me a câmera toda. Já não vai ver bolares desta noite. Bom, então só foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado assim. Foi um pequeno talking show sobre Miraculous, não é? Deixem aí em baixo as vossas teorias do que é que vocês acham o que vai acontecer para a Chloé ganhar o Miraculous. Partilhem este vídeo, tá? Partilhem com todos os vossos amigos Miraculous para eles ficarem assim utilizados e para conhecerem aqui o meu canal, porque podemos falar mais sobre estes assuntos de Miraculous. sigam-me no Instagram, tá? Eu tenho postado várias coisas lá. Ah, e não se esqueçam de em 2020 irem ver o meu filme, tá? Eu vou fazer de Marinette do Panchen, não sei se já vos disse. E assim, foi isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e tchau!